Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Flip Garage A galera passou um Renegade aqui diesel 4x4 Andando bem, vamos ver se ele vai pisar A gente tá com um problema aqui que ele tá com pouca gasolina Eu calculei pra gente ir pro... Pra gente ir até picos Mas aí como a gente tá andando mais rápido A autonomia aqui vai cair na mesma proporção A gente tava nesse dilema de pisar com ele ou não Mas vamos ver o que vai dar Acho que dá pra chegar até picos Agora esse carro aqui pisou Derramou gasolina Quer andar econômico também anda muito econômico Perigo aí Se quer andar também econômico ele anda muito econômico Saiu O Renegadezinho vai Andando bem Vou encostar aqui nele, vamos ver O pessoal disse que Tem até um rapaz aí do... Seguidor do canal aí Pediu muito O Renegade versus o Corolla Vamos ver se pisar tá aí Ele diz ele que o Renegade é mais leve E vai andar melhor do que o Compass Então Vai pisar Vamos atrás aqui Pra ver o que é que dá Tem que ver se ele tá pisando também, né galera Sei que ele tá andando bem Agora eu tô com medo só de Ficar no prego de gasolina Mas acho que não fica não Vamos ver o que é que dá Tá muito trânsito Tá complicado aqui por causa disso Esse aqui é um local também cheio de Cheio de lombadas, etc Mas acho que a gente acha um posto meio do caminho aí Pra não ficar no prego Vamos ver Ele passou A gente tava uns 140 Ele passou de pau Vamos ver Vamos ver Ele passou uns 170 por aí Por aí Diz que ele anda bem Que ele é mais leve De que o Compass De que o Compass Mas de aerodinâmica Ele tem a aerodinâmica Uma caixa de fósforo, né Então Vamos ver em altas velocidades Mas diz que empurra O motor diesel é forte Vamos ver o que é que dá Essa é aquela versão Tipo aventureira Moab Tá ali Eu tô vendo o nomezinho Aqui é o que é o que é o que é Não sei não Não faço nem ideia Do que é isso aqui Tem um nome, ó Isso é o que dos potes Potes, lajes Não Povoado Potes É pra lá Tá Não, tá quase chegando em Picos Não, viu Tá um pouco longe Picos Aí vamos ver O que é que dá Vamos ver se mais pra frente Alguma coisa Se não me engano Tem radar ali na frente Aquela parte Essa partezinha aqui é meio chata Por isso que eu vou só Se der alguma coisa Vai ser rapidinho, galera E economizar combustível Porque tá Perica, gente A Caí ainda falou Lá em Oeiras Ah, abastece Ah, mas se tivesse abastecido Também a gente não tinha Não tinha pegado nada Tá uma fila de carro aqui atrás Olha aí, cara Não retrovisor Vocês conseguem ver Muito carro aqui pra trás Que nem eu disse Quando eu tava vindo de lá pra cá Não achamos nada legal Pra brincar Já daqui pra lá A gente tá achando Os carrinhos da hora Eu acho que é porque o pessoal Pessoal tá indo pro final de ano É, final de ano Pessoal tá tudo indo pro Pessoal aqui do Nordeste Não tem muita gente indo pro Sul, não Rumo Sul, Sudeste, Centro-Oeste Pizarro Vamos ver Não sei se ele tá pisando todo Não tô chegando perto Tá pisando bem Dá uma volta aqui Ver se ele Foi isso? Foi isso? Não sei Não, não Tô falando aqui na Aqui na estrada É, deve ser Mas ele pisou E depois tirou o pé E 15 Pô, costa mesmo Puxa Cora de doido Isso aí mesmo Tamo com 73 km de autonomia Também Vamos ver se ele vai pisar mais pra frente Tô andando de boa Aí é bom se não der nada E a gente gastou o gasolina à toa E a pessoa que ainda fica no prego De gasolina A gente sim Não vai dar nada não Deve ter algum posto aí No meio do caminho Estamos a torcer Vamos ver se ele vai continuar andando bem Mas agora começou a chover aí galera E começou a entrar nesses lugares É, não Aqui eu vou dar uma pausa Qualquer coisa eu volto mais pra frente Galera Tava filmando esse Esse Compass Mas aí a gente chegou no trânsito Esse Renegade Mas aí chegou Trânsito e tal Mas olha o que chegou ali atrás Uma Cayenne Aparentemente Uma Cayenne é uma Macan Não dá pra saber não Vem aqui atrás já Ele vai passar todo mundo aqui Tá andando forte Vamos ver o que vai dar E a gasolina Bem pouquinho autonomia E a gente precisa chegar até Picos Eu não sei não se dá não Mas acho que tem imposto no meio do caminho Tamo na Na loucura aqui mesmo Mas dá certo Sempre dá Sempre dá Tem que dar dessa vez também A Cayenne ficou enroscada ali nos caminhões Mas já já vem E ela tá andando forte Eu acho que é uma Cayenne Não sei se é uma Macan Uma das duas Só vem ele Botou de lado ali Isso a gente vai pegar só A gente vai pegar Nem rabeira com ele Tem mais Na reta tem imodos Arranha ele É lindo O carro é perfeito Tem nem o que falar não O Renegade já pisou Esse Renegade tá andando bem Galera Vixe Vixe É engolindo aqui atrás Vou botar de lado aqui É engolindo Caralho E hybrid ainda mais É uma Cayenne Caralho Que carro foda Lindo 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 Ele sumiu já Olha o cara Agora ele fez loucura Ele fez loucura Na cabeça do alto Não faria um negócio desse não Agora ele fez loucura Vamos Dar uma aceleradinha Ver se a gente chega bem perto dele E o Renegade Tá vendo o caminhão Renegade Eu não tô dizendo que o Renegade tá andando forte Agora a gente não pega mais ela não Ela vai lá em cima Que carro lindo Perfeito Esse carro Eu não sei Ele tem pra lá de 400 cavalos Esse aí deve dar um pau grande Naquele camara do outro vídeo Mas vamos ver Caralho Só tá com 57 km de automílio Lá eu tô O Renegade tá pisando E agora vai dar pra Vai dar pra ir Olha Agora a gente vai ver O Renegade tá pisando tudo Chega dando um friozinho na barriga Tchau Renegade Tchau Olha como o Renegade tá pisando Vamos chegar lá na Kiel Caralho A coisa Esses carros híbridos Da Porsche Cara ele vem Eu pisando tudo aqui Ele vinha passando da gente Como se fosse um nada É não Já era A gente sabe por que a gente Não vai conseguir nem brincar com ela Primeiro que não tem potência Em segundo que causa de gasolina Se eu fizer loucura Que a gente vai ficar na Vamos ficar na estrada E acabou o rolê Mas deixa eu falar O Renegade tá pisando tudo O Renegade pisou tudo Sem dúvida alguma Agora a Cayenne Foi embora Ah era Não pega mais não E nem vou tentar 51 km de autonomia Galera E eu não sei direito Quantos km a gente vai ter Ainda pra frente Pra pegar um posto também Pra pegar um posto Pra acabar de lascar Acabou de começar a chover É agora Tem que ir devagar Esse cara Tu é doido Que carro bonito Aquela Aquela Cayenne Pra trabalhar Pronto Quem disse quem é que tinha uma Cayenne dessa Era aquele Aquele que tu segue Sei lá como é Cassiano Cassiano A dele era branca? Ele Racismo é branco Ele é preto Rapaz do céu É esse vídeo aqui É linda Ah passou Chega o carro E o carro Isso é louco É engraçado Galera Como é que um carro Daquele tamanho Consegue andar tão bem É tipo o mesmo caso Da X6 A X6 É um monstro E consegue andar muito bem Eu tô preocupado Se eu não tivesse Preocupado com 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 gasolina A gente já traz Mas não adianta Vamos ficar na estrada Sem gasolina Aí é pior Tem uma chuvona aí Pela frente Cadê ela? Acho que ela já vai Lá na frente Aquele Já sumiu já Sumiu Acho que ela vai Não, ela vai Lá na frente do caminhão Lá embaixo Mas já era Tem Até porque Ainda não ia conseguir Andar junto mesmo 200 km Esse aqui limita Em 205 É 205 km por hora Pra aquele carro ali É nada Nada, nada Mas foi bacana Que a gente conseguiu Ver contra o Renegade O Renegade Pisou tudo O Renegade Sem dúvida Tava pisando tudo E O Corolla Chegou e passou É assim galera Esses carros Saem muito bem De Logo de partida Quando vocês viram Contra o Compass O Compass Dá um pulo Na frente Esse aqui fica Perdido Atrás do Compass Só que depois O Corolla Vem e passa Tranquilo O mesmo caso É lá no Só que depois De retomada Por exemplo Que nem a gente viu No Corolla 14 Contra o Compass A diferença é muito grande De retomada O motor diesel Não é tão bom Já Já em Tipo Acima de 100 km por hora A gente já perde o fôlego E não coisa Não é à toa Que os O Compass Flex Segundo os meninos Do nosso grupo Diz Que ele anda mais Do que é o diesel Ele Ele anda mais Que é o diesel E Mesmo sendo mais fraco Tendo menos Cavalo Menos torque Depois de altas velocidades Ele anda Ele anda melhor Já tá dando passagem Aqui pra gente Mas é isso Foi bacana Um vídeo Não vai dar pra fazer Dois vídeos Mas vai ser Um vídeo só bacana Com o Cayenne E Renegade Junto E o Renegade tá aqui Até quase isso aqui Eu vou deixar aí Não tenho o que fazer não Se eu for atrás A gente vai Vai ficar no prego No meio do caminho E aí Acabou o rolê Acabou a viagem Tem que chamar o guinche A gente só tá com 42 km de autonomia Quantos km será que falta ainda? Pra picos? Bom No próximo vídeo aí Vocês sabem Se a gente ficou no Gostaria de fazer uma pausa Legal Esse carro aqui galera Tem esse Sugestão aí Eu não sei se é Deve ser um sensor de fadiga Que tem aqui Mas a gente já tá Há várias horas Dirigindo Ele tá dando aqui Perguntando se eu não quero Fazer uma pausa Pro café Mas é isso Acho que ficou Um vídeo bem bacana Cara, você é louco Hoje o rolê foi bom Teve vídeo Antes desse aqui Do Ó Ah, mas não fala aqui Quantos km Falta o apete Teve vídeo do Num Camaro Teve vídeo do Cerato Do Cerato Teve um vídeo Do Renegade E da Cayenne Isso aí é louco Tudo junto Tudo junto não Separado né Óbvio Ah, tamo chegando Ah, tamo em picos Aqui praticamente Ah galera Dá pra nós ter ido Dá pra nós ter dado Uma brincada a mais Ó Mas era sem graça A gente ia ficar limitado E ela ia embora E nem ia ter muito Ter muito que fazer não Mas é isso Pelo menos tamo tranquilo Que não vamos ficar No prego No caminho Mas acompanha aí Os próximos vídeos Continua no canal Vocês estão vendo É só vídeo top galera Se vocês que gostam De acelera aí Vai ser Vários vídeos em seguida Só de acelera massa Só carro assim Diferente Que ninguém gravou Contra Corolla No meio do mundo Corolla contra Camaro Não existe Corolla contra Cayenne Piorou Corolla contra Renegade Desse modelo aqui Não tem também Então Só vídeo exclusivo Beleza Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Curte o vídeo Se inscreve Comenta aí O que vocês estão achando Do canal Mostra o canal Para um amigo Vamos fazer o canal crescer Beleza Vou ficando por aqui Mais uma vez Eu sempre falo isso Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Assim mesmo A gente é iniciante A gente aprende Vou nessa Vamos continuar a viagem Fui